Olha, chegou a sexta-feira antes do feriado de São João e muita gente viaja hoje para passar os festejos em cidades do interior. Por isso, vamos agora ao vivo ao terminal rodoviário aqui de João Pessoa, mostrar como é que está a movimentação por lá nesse momento. E quem chega agora mais uma vez ao vivo é a repórter Jaceline Marques. Bom dia, minha querida Jaci. Pelo que vi na sua primeira entrada, aí o movimento está intenso. Oi, Jomar! Jomar, não perca muito tempo, não, porque aqui ninguém está perdendo, não. Dona Rita está no pé e noto aqui. Diz para onde é que você vai? Diz aí, Marcelo, para onde é que você vai? Vai para Campina Grande, Dona Rita. Boa tarde. Boa tarde, vai para Campina Grande, isso. Dança um forró. Você é de onde? Eu sou portuguesa, mas moro em João Pessoa. Portuguesa? O que é que está achando aqui da nossa Paraíba? Ah, eu já me considerei paraibana, porque já moro aqui há 21 anos já. Mas já dançar forró em Campina Grande há quanto tempo? É a primeira vez, acredita? É a primeira vez este ano, estou. O que é que uma portuguesa leva na mala para comemorar lá? Nada, só vontade, alegria, disposição, o resto é roupa, né? Vamos fazer um desafio? Diga. Você já sabe arrastar o pé? A gente tenta, né? Vamos tentar nós duas aqui? Ai, meu Deus, não, não vou pagar esse mico, não. Aí não, aí não vou saber, não. É só dois para lá, vamos lá. Um, dois. Um, dois. E um, dois. Paraibano já nasceu dançando forró e quem chega aqui há 20 anos já virou paraibano de carteirinha, né? Se Deus quiser. Vamos falar com as pessoas, vem para cá, olha a fila aqui, vem para cá, Marcelo. Mostra a fila de gente aqui para ir para Campina Grande, para comemorar o São João. Marcelo, vem para cá, chega aqui. Rapaz, esse aqui vai para onde? Para Mulungu, vai para o interior também? Daqui a pouco a gente volta para Campina Grande. Bota ali as malas, mostra ali, eu vou saber ali, espera aí. Eu não aguento ver isso não. Chega para cá. Boa tarde, nós estamos ao vivo com a TV Correio. Quero saber o seguinte, vai para onde, vai levar o que na mala? É de uma grande. Tu é de, como é teu nome? Julita. Julita, manda um beijo para a Jomar Brandão que está te assistindo. Me diz uma coisa, tu vai levar o que para Campina Grande? A gente está levando muita cerveja. Misericórdia, está repreendido o nome de Jesus, não tem nenhum refrigerante aí, mulher. Tem água. Eita, vem cá, como é seu nome? Lucie, Lucie Leão. Vão fazer o que em Campina Grande? Olha a pergunta. Jesus Forró. Olha a pergunta boba. Vai descer o que? Corró. Como é que arrasta o pé assim? Vamos fazer um... Essa é boa. Já vai com cobertor que é para não ter nem frio. Cobertor para quando vier um friozinho é pegar o bó e já enrolar. Como se diz no interior, quem não sabe se cobrir e morre de frio, não é assim? É verdade. Como é teu nome? Maria. Maria, primeira vez em Campina Grande? Graças a Deus, vindo do Acre. O quê? É. Acriana? Acriana. O que é que a criana vai errar na balança? Tudo de bom e saudade até demais. Eita, chega para cá, Marcelo Xavier. Cuidado na cadeirinha do bebê aqui, que a gente já vai saber aqui. Pronto, vai assistindo. Está vendo, né? Pessoal vindo de fora para Campina Grande, porque o forró é bom demais. Chega para cá. Venha cá, meu filho. Nós estamos ao vivo aqui. Como é teu nome? Ramon. Vai para onde, Ramon? Para Lagoinha. Vai para Lagoinha? Vou para Lagoinha. Vai dançar forró lá? Dançar muito forró. Qual a festa que tem lá? Tem banda, tem? Tem. Felipe Amorim, né? O melhor. Eita, como eu gosto. O que é que está levando na mala? Olha o tanto de coisa. Rapaz. Vai tudo, né? Cachaça, vai tudo. E ajeita a vaso. Jesus te pega. Pelo amor de Deus. João, mas ninguém leva uma Bíblia, não. Só leva cachaça. Pelo amor de Deus. Chega para cá. Olha, Ramon falou que ajeita. Como é teu nome? Vanessa. Vanessa, vai para onde? Para Lagoinha. O que é que está levando na mala? Tudo que tem direito. Mulher melhor. Olha a coisa linda que é sua filha. É. Luna. Manda um beijo para a Jomar Branda. Diga, Jomar, um beijo. Jomar, um beijo. Jomar, um beijo. Eita, mostra aí, Marcela, a movimentação. Porque a gente vai falar aqui agora, sabe de quê? Ô, Jesus. A gente vai falar de como está essa movimentação. Como pegar onde? Olha, a gente dá tudo aqui. Aqui é desse jeito. Ó, presta atenção. Presta atenção, Marcelo Xavier. Mostra ali o pessoal pegando, pegando a nossa, a nossa, as suas malas e indo para o seu destino. Vamos lá. Olha só. A movimentação aumentou desde o dia 1º, viu, Jomar? Aqui na rodoviária de João Pessoa. E a expectativa de passageiros é que embarque, nesse mês de junho, 92,5 mil passageiros. Isso é equivalente a um aumento de 30% comparado ao fluxo normal e um aumento de 4% ao período de São João. A previsão, a previsão, a previsão do aumento de fluxo e frota, as empresas intermunicipais estão trabalhando aí com essa previsão. Caso aumente mais um pouquinho, vai ter 20% a mais de ônibus, viu? Pois é. Ó, são embarcados em média 10 mil passageiros aos finais de semana, dentro e fora do Estado. Quais os principais destinos? Campina Grande, Caruaru, Patos, Cajazeiras, Bananeiras e Santa Luzia, viu? Eu, Jomar, vou para Patos esse final de semana, que eu não estou nem besta nem nada. Vou lá para o terreiro do forró, vou não, vou dançar forró no terreiro do forró, não. Vou só comer uma galinhazinha de capoeira, que é bom, viu? Acompanhar o dia a dia lá no coureto de Patos. Eu chego aí, Patos. Sábado eu estou aí. Jomar, tu vai para onde? Diz aí. Eu quero saber o destino de Jomar Brandão nesse São João. Ô, minha querida, Jomar, vou deixar a imagem do povo aí. Eu vou, eu vou, eu vou para a Campina Grande. Olha aqui, ó, dançando aqui. Como é teu nome? Eu vou enri. Dança aí, para a gente ver. Estava dançando forró. Olha o forrozeiro aí. Tchau, Jomar. Ó, Jace, eu vou para a Campina Grande, amanhã eu estou aqui no plantão, mas três em ponto, eu já desço direto para a Campina Grande. Agora você deixou a portuguesa de Saia Justa, porque era para você ter pedido para ela cantar e dançar um fado. Aí ela tinha arrebentado, mandou dançar forró, ela não sabia. Mas vai aprender, com certeza, daqui a pouquinho lá em Campina Grande. Vamos agora continuar falando sobre esse fluxo de pessoas para o interior. Saber como é que está o fluxo justamente de veículos na BR-230, na saída para o interior. Quem mostra para a gente agora, ao vivo, é ela, chega para cá, é a minha querida Glaucinha Araújo. Deixa eu ver se é bom dia ou boa tarde. Já é boa tarde. Boa tarde, Glaucia. Oi, Jomar. Boa tarde para você, querido. Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui no Correio Verdade. Sexta-feira e o pessoal já está pegando a estrada para ir para o interior da Paraíba, aproveitar o São João. E o esperado aconteceu. Muita gente já nas BRs, viu? A gente fala ao vivo da BR-230. Aqui próximo aonde tem aquele antigo posto da Polícia Rodoviária Federal em Manguinhos. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Mostra, Jurandinho, como é que está a saída de João Pessoa para o interior do estado. A gente já vê que o fluxo de veículos nesse momento já é grande. Mas não tem aquela retenção, não. Então, está fluindo muito bem. Quem está saindo da cidade nesse horário não está pegando nenhuma lentidão, não está pegando nenhuma parada. Então, está tranquilo para você que está seguindo, principalmente porque está nublado. Então, quando o sol fica aí entre as nuvens, já é mais tranquilo a viagem, né? A gente já se sente melhor para não estar com aquele sol no rosto, que acaba deixando a gente mais cansado. E como diz lá no meu interior, encandeado. E a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo ali na pista. Outra coisa que a gente chama a atenção agora, ó. Os motoristas, eles estão seguindo em uma direção, em uma distância de um para o outro, que é uma distância que ela é segura. É isso que vocês devem fazer. Ninguém deve seguir muito próximo um do outro, porque em uma freada brusca acontece um acidente. E aqui o que a gente nota, Jomar, eu estava até perguntando à Jurandir, que desde que a gente chegou, que está aqui em cima, olhando o fluxo de veículos, as pessoas estão passando, estão acenando, estão cortando luz, elas estão também buzinando. E eu estava perguntando, eu digo, oxe, então eu não lembro que quando eu passo pela BR, eu fico olhando para as passarelas. Mas parece que é um costume, viu? O pessoal passa e está vendo a gente aqui, e está todo mundo acenando, e a gente deseja para esse pessoal uma boa viagem. Deixa eu mostrar agora o outro sentido, que é o sentido de quem está chegando em João Pessoa, muito mais tranquilo, apesar de a gente ter também o São João aqui na capital, que começou ontem. Mas o movimento é bem menor de chegada em João Pessoa do que de saída. Isso é normal, porque o interior aqui da Paraíba, a gente sabe que tem festejos tradicionais, como Campina Grande, Patos, a gente tem Monteiro, tem todas as cidades aí no interior, que a gente vê que a movimentação é maior para aquelas bandas. Para aqui, para João Pessoa, a movimentação sempre é menor nesse período junino. Mas eu quero alertar mais uma vez, segurança, minha gente, tranquilidade, segue aí com calma para o teu destino, usa o cinto de segurança, quem tem criança, usa os equipamentos de segurança também para levar os pequenos, e vai na velocidade permitida pela via. não fica tentando correr para chegar mais rápido, não, porque devagar você vai chegar e vai ter mais energia também para dançar o forrozinho, comer a comidinha de milho, que é o que está valendo nesse período. Agora, deixa eu confessar uma coisa, chega para cá, chega para cá, Jurandir, deixa eu dizer para tu, Jomar, agora o vento já acabou com todo o penteado, deixa eu te contar, tenho o maior medo de altura, estou torcendo para esse ao vivo terminar, logo, eu não sei nem se eu disse as coisas direito, porque a minha cabeça, meu filho, tá, mil, tchau, eu agradeço, eu fui, viu? Vai, Glaucia, você falou muito bem, como sempre, né, está aí mostrando, então, a movimentação aqui na BR-230, é claro, muito mais as pessoas saindo de João Pessoa do que entrando, tá bom? Olha, e devido aos festejos juninos, a polícia...